E, vírgula, o tribunal indifere o requerido por impestividade. Intempestividade. Ponto. Todavia. Todavia. Vamos, ali mesmo, continuar. Todavia. Todavia, vírgula, o tribunal ordena a repetição dos atos praticados com relação à Rê Ángela Leão. E, para o feito, o declarante será notificado para voltar a este tribunal e voltar a este tribunal para, vírgula, querendo, vírgula, ratificar as suas declarações na presença da Rê Ángela Leão. Deste parágrafo, deste despacho, foram todos os presentes imediatamente notificados e disseram estar cientes, deste despacho, foram todos os presentes imediatamente notificados e disseram estar cientes. Muito bem. Está resolvida a controvérsia e, quando a senhora Ângela Leão estiver melhor, a senhora Miranda volta aqui, vai acelerar a ata, ele vai dizer se ratifica ou não ratifica, se confirma ou não confirma, tudo o que disse em relação a isto e pronto. Se confirmar, confirmou e regressa à sua vida normal. Percebeu o senhor Miranda? Percebi. Obrigado. Muito bem. Vamos prosseguir com o drogatório do declarante Miranda, pela assistente, doutor Exalci, muito bem. Obrigado. Tenha a palavra. Obrigado, Meritíssimo. Saúdo a si, na qualidade do juiz-presidente deste doutor tribunal, assim como os demais sujeitos processuais. iria levantar esta questão quando fôssemos nós a colocar a questão, mas, por precaução, gostava de ter comigo, ou poder apreciar, a autorização e o requerimento do declarante a ordem dos advogados para que pudesse prestar declarações nos termos em que o faz. queria o requerimento que ele fez a ordem e o despacho. O despacho da ordem? Indicência. Sim, consta dos autos. Não fomos notificados dos... Consta dos autos. Por favor, peço para encontrar este. Ele teve o cuidado de, antes de prestar declarações, pedir aos advogados... Ah, senhor emirante, peço para explicar o que é que fez, para não ser o tribunal a falar por si. Prefiro que seja o tribunal. Não, não, não. Explique. Explique o que é que fez, o que é que requeriu a ordem e qual é tudo que a ordem tomou. Não deve ser o tribunal a falar por si. Explique. O tribunal vai procurar o documento. Sim, eu faço muita questão. Mas eu já tinha conhecimento que ele... Por isso é que pediu os documentos. Não estou a pedir. Eu sei que ele praticou esses autos, mas não fui notificado dos documentos e não tenho o teor do despacho. É importante para esta instância de defesa. Sim, procurei nos volumes. Sim, procurei nos novos volumes. Mas, doutor Isalcio, não estavam aqui ontem? Doutor Gani e todos estavam aqui. Quer dizer, cada dia pensam uma coisa nova. Bom, acho que ainda não é extemporâneo, Meritíssimo. Se fosse extemporâneo... Não, não é isso que eu perguntei. Não é isso que eu perguntei. O tribunal também não disse que é extemporâneo. O tribunal disse que existe um documento. O que o doutor pediu só foi um documento. Sim, sim. Sim, o tribunal não disse. Eu tentei ver aqui se era possível ter e não... Pela dinâmica do próprio dia, não insisti, por isso pedi. Sim, mas o documento existe. Eu mesmo li. Eu não li, Meritíssimo. Sim, está bem. É legítimo que seja entregue para ver. Foram procurar. Muito obrigado. Os papéis são muitos. É exatamente por isso, Meritíssimo. Obrigado. E aí. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.